E a... a Didi e o Braga, o que que deu? Seus conselhos? Acho que deu nada, acho que ela... Ela foi pra cachorrada, igual você se falou, pra ela ir? Não, não, foi não. Ela tinha que ir. Manix, se a gente terminasse... O que que seria a primeira coisa que você ia fazer? É? Não ia fazer nada? Você ia ficar mal? Ia. Sério? Claro, ué. Por que você não ia, não? Lógico que eu ia, nem penso, tipo... Já passou pela tua cabeça? Tá louco? Que isso? Acho que eu vou até ele beber uma água, tá? Fala que você que eu abalo. Tu não entendeu? Tu não entendeu a ocasião que eu tava pensando nisso, entendeu? Aqui, aqui, que eu abalo, vida, que isso? Não, não, não. Tu nunca, pô, tu nunca pensou, pô, e se a gente terminar aqui, não sei o que, como que ia ser? Tu pensou isso? Cara, eu te fiz a pergunta se você já pensou em terminar comigo, foi isso que eu te perguntei. Não, 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 não foi essa pergunta, não. Como não? Você perguntou como se fosse se a gente terminasse. É, se a gente terminasse. Depois eu pensei, você já passou pela sua cabeça, tipo, terminar? Não, em terminar não, mas como ia ser se a gente terminasse? Você nunca pensou nisso? Ah, lógico, quando, no começo eu fiquei brava, velho, tipo, brava não, mas triste. Tipo, e a gente nem... Você já pensou em terminar comigo? E olha que a gente nem tinha nada. Não, eu pensei em terminar, mano, mas eu pensei que você, tipo, eu falei, mano, ele não gosta de mim, porque se ele gostasse, ele ia estar aqui comigo. Tipo, por exemplo, igual esse bagulho da Didi do Braga, você acha que ela não se sente assim? Tipo, que ele não quer estar com ela, porque se ele não brota, é porque ele não quer estar com ela, né? Acho que é. Mas, às vezes, pode não ser. Seu caso, por exemplo. Exatamente, foi isso que eu falei pra ela? Então, no seu caso, não era isso. Aí a gente tá aqui, acho... Então, exatamente. A gente tem que ir aos dois lados, entendeu? Vocês são doentes, velho, vocês são doentes. Então. E, pô, pensa. Vai que o Braga tá, sei lá, não tá aparecendo por outros motivos. Exato. E, pô, quando aparece aí é pra ficar com ela. Ele é um cara diferente, tá ligado? Ele pensa na mina dele. Igual eu. Igual você o quê? Pensa em você. Toda hora, inclusive. Pense em mim toda hora? Aham. Antes de acordar, você tava pensando? Tava. Tava nada, vida. Você mandou mensagem mó quando eu brotei. Antes de você brotar. Ué, eu não sabia que você ia brotar? Como é que eu sabia que você ia brotar? Verdade, né? Eu mandei mensagem antes. Tá louco. Isso aí é um abalo pra mim. Peraí. O hotel de Katrina tem curtido as suas fotos? Não sei. Não tenho foto. Deixa eu ver. Eu só tenho a foto que eu postei com esse menino, porque todo mundo postou. Inclusive, eu fiquei o mais... Curtiu. Inclusive, eu fiquei o mais bonito. A Katrina curtiu? Aham. Por quê? Nada não, vida. Era só pra saber mesmo. Quem quer essa menina aí? Não sei também. Ela tá com as fotos geral. Pra depois eu ficar metendo louco. Vai tomar no cu, nem fudendo. Não, não, não. Pegamos nos B.O. já. Desabafa aqui já, dona. O que você tá sentindo? Foi dona bonita. Tudo bom, mano? Oi, baby. Como você tá? Tô bem. Cadê o Akazin? Akazin saiu aí com a Hanna. Que filha da puta. Eita, porra. Não. Não, gente. O Akazin não saiu com ela, não. Pode ter certeza que ele nunca mais vai sair com ela. Ai, eu também quero. Pera. Eu tô com fome. Vocês querem quando? Eles que pegaram já. Não, não. Já pegaram. A Babies é a TSL. Por que tá com interesse em TSL agora? Porque essa é isso do Sheik, não? É. Você vê que Sheik foi o porno? Ixi, é só falar dele. Parece que, sei lá, a gente fala de coisa ruim e a coisa ruim aparece. Não fala assim do meu Du, não, cara. Seu Du? Você também é, mas ele é também. Fala com o seu Du, pô. Sério, é isso? Ele é seu Du também, não é? Não. Como não? Eu te conheci através dele. Então, mas ele não é meu Du. Não é teu Du. Meu Du é você. Seu Du sou eu? Sim. Engraçado. Nos quebra, você nunca quebra comigo? Teu óbvio que o motivo é atrás disso, né? Qual? Você trabalha. Cara, mas tem que aprender a lidar com isso. O Kroos também trabalha e amassa. Ah, mas aí é problema do Kroos. É o pior que é verdade. Na vez que a gente quebrou lá no açougue, não tava. Aquele dia foi cria. Ele te amassou. Ele acabou comigo. Ele tem um ponto, cara. Jogar em off é muito bom, cara. Eu tô sem ninguém que tá trabalhando. Eu deito e rolo. Faço o que eu quiser. Agora, quando tem jeito de trabalhar, não dá, pô. É só uma que eu tomo sem nem ver o cara que me matou. Matou não, né? Te desmaiou. Claro, não. Ele tá bravo comigo. A gente brigou, sabia? Só que ele não pode trazer isso aqui pra cá, não, cara. Mano, o Sheik... Mano, cara, eu vou denunciar o Sheik, mano. Nós brigou fora do RP. No RP, nós é best. Bem gostoso ainda. Ele quitou, mano. Deixa eu ver se você tá achando algum quebra aí. Tem ninguém na praça, filho. Tem ninguém na praça. Tem um cara ali naquela corrida. Ele tá nem falando nada. Era o Only? Ele ralou já. Ele guardou o carro e ralou. Era o Only, não era? Ah, era o Sheik. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri